Por toda noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como a solite. E a minha mão mais atrevida, vou me agarrar aos seus cabelos, pra não cair o seu galoque. Vou atender aos meus apelos, antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada, pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar que nesse instante. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. E na beleza dessa hora, o sol espera para nascer.